O Master Xangai está prestes a começar, e na madrugada dessa terça pra quarta, o Aspas participou da coletiva de imprensa. Então deixa seu like nesse vídeo e vamos lá conferir como foi. Para você que quer comprar aquele skin do Valorant ou qualquer outro jogo da sua preferência, ou ter acesso aos melhores gift cards para todas as plataformas, apresento a vocês o Rei dos Coins. Lá você também pode personalizar o valor ideal para o seu gift card, de acordo com a sua necessidade, e ainda ganhar cashback em cima desse valor. Não perde tempo e acessa o reidoscoins.com.br. Fala galera, tudo bem com vocês? O Master Xangai começará dia 23 de maio, na próxima quinta-feira, e esse será o primeiro evento internacional sem nenhum time brasileiro. O único jogador brasileiro que temos disputando o Masters é o Aspas, que estreará na próxima sexta-feira contra a Genji, equipe que vem como favorita para a partida. Até por ter ficado com a segunda colocação no Masters Madrid, onde perdeu para 100 de nós na grande final. E na madrugada dessa terça para quarta-feira, o Aspas junto com alguns integrantes da Leviathan participaram da coletiva de imprensa. E separamos aqui as perguntas feitas para o brasileiro. Mas antes da gente conferir, eu peço que você confira se está inscrito aqui no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Então já confere aí e também deixe que ele like nesse vídeo. E aí, pessoal, está me escutando? Sim. Oi, Aspas, aqui é a Raquel do Mais Esportes. Primeiramente, queria te perguntar o que você está achando aí da China, né? Não sei se é a sua primeira vez aí. E também sobre qual a sensação de você ser o único brasileiro que está participando aí da competição e que todos os brasileiros acabam colocando os olhos aí para você como representante do país. É a minha primeira vez na China. Eu estou amando a cidade, é uma cidade incrível. Ainda mais de noite, porque os prédios ficam todos iluminados. Tem um prédio, tem uma borboleta. Então é muito, muito insano a cidade. Sobre ser o único brasileiro aqui, é um sentimento meio diferente, meio especial, porque até agora no Valorante de todos os campeonatos internacionais que teve, no mínimo tinha um time brasileiro, então sete brasileiros. E já nesse eu sou o único brasileiro. Então é um sentimento meio diferente, meio especial. Bom dia, aspas. Boas dias, Marcelo. As minhas minhas pessoas, eu vou te falar para você. Fernando Valorante Zoni. Cara, muito se viu essa Gen.D. no começo do ano, né? Vice-campeã do Masters e a Leviathan acabou evoluindo ao longo da temporada. Como você enxerga o desempenho hoje da Leviathan e essa estreia contra a Gen.D.? O que você espera desse jogo? Ah, eu acho que vai ser um jogão. Vai ser um jogo bem difícil. A Gen.D. já fez uma ótima estreia no kick-off. Eles também conseguiram o segundo lugar no Masters e agora eles ficaram o segundo lugar no Pacífico. Então vai ser um jogo bem difícil e eu tô bem animado para jogar contra eles. A gente vai se preparar da melhor forma para a gente poder ter um bom jogo contra eles. Obrigado. Obrigado. Awesome. Eu vou perguntar isso para Aspas. Esse é o seu primeiro Major Valorant Tournament, você sabe, sem seus irmãos teóis. Você está aqui no Leviathan agora. E eles não estão aqui em todo lugar. Então eu gostaria de perguntar o qual qualidades do você acha que o Leviathan roster que você está aqui no Brasil tem que encaixar com o Láud? Como o Láud perforado no passado para poder fazer uma runa de Champions? É sido uma nova experiência para mim. As você disse, é o meu primeiro Major Valorantir com meus irmãos de Láud. Então eu tenho no guys com mim. Agora eu estou falando uma nova língua também. Então é sido uma nova experiência para mim. E eu estou muito feliz com isso. Algumas coisas que eu posso dizer. Eu acho que nós temos um estilo diferente de Láud. Então eu acho que nós temos um estilo mais agressivo. E coisas assim. É um pouco difícil de comparar com os dois. Mas uma coisa que eu diria é o agressivo de Láud que é diferente de Láud. Oi, essa pergunta é para Aspas. O que jogadores você está procurando com os dois mais? Um... Maybe... Jink. Deu-se. Paperex. Oi, guys. Just a quick question for Aspas. A bit more on the lighthearted side. I was going to ask... Aspas, you are continuing to drop about 47 kills on every Marcos team. Do you even get tired of that? And can we expect you to drop 50 on the international stage? I will try my best. I hope so. Maybe it happens. Who knows? So I will try my best. Love that. Can't wait. Thanks, guys. Thank you. Pois é, os jogadores da Genji, o primeiro adversário da Leviathan, também participaram da coletiva. E o Texley foi perguntado sobre enfrentar a Leviathan e o Aspas. Saca só o que ele respondeu. A question goes to Texture. How are you feeling about... Slash went fighting a Leviathan who clearly had a Dark Wars team? As they have Aspas, who is currently the best duelist in the VCT. Oh, Leviathan을 만나는 거는 처음이라서, 좀... Oh... ... 떨리고 좀... ... 설레는 거 같아요. 뭔가 좀... ... 긴장이 된다거나... ... 그런 감정보다는 좀... ... 설레고... ... 좀 재밌을 거 같아요. Um, Aspas에 대해서? Aspas에 대해서는... ... 뭐... ... 근데... ... 뭐... ... 그렇다고 해가지고... como se você não tem medo de comer um pouco Olivia Tone, por exemplo, é o meu primeiro time playing them Então eu não estou preocupada mas eu estou muito feliz e feliz E também, quando as a Aspes, eu sei que ele é uma grande nome E um dos melhores jogadores no BCT Mas para mim, eu não estou tão intimidado Eu não estou tão intimidado, mas eu estou muito ansioso E eu estou muito ansioso Espero que vocês tenham assistido. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.